Música Confira o resultado das votações da 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de junho, na Câmara Municipal de Rio Preto. Do Poder Executivo, foi aprovado em primeira discussão, projeto de lei complementar que trata sobre normas para o descarte de lixo doméstico. Também recebeu parecer favorável proposta do vereador Jorge Menezes. A medida trata sobre a obrigatoriedade de reparação dos danos causados às calçadas e vias públicas pelas empresas concessionárias, permissionárias e demais prestadores de serviços públicos. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Também em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei de Júlio Donizete. A matéria determina que escolas públicas e privadas disponibilizem cadeiras nas primeiras filas das salas de aulas aos portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também de autoria de Júlio Donizete, recebeu parecer positivo o projeto que proíbe o trânsito de bicicletas, skates, patins, entre outros equipamentos de duas ou três rodas, nas pistas de caminhada do município. A matéria foi analisada em primeira discussão. Foi acatada em plenário, em segunda discussão, proposta da vereadora Cláudia de Júli. A medida dispõe sobre a responsabilidade de socorro imediato a animais que estejam em bens públicos e tenham lesão ou sofrimento em decorrência de acidente. O projeto do vereador Paulo Paulera sobre o transporte escolar também foi aprovado. A matéria faculta ao proprietário de empresa do setor, com no mínimo quatro anos de exercício, a indicação de pessoa interessada para transferência da permissão. A medida foi analisada em primeiro turno. Também de Paulo Paulera, foi aprovada em primeira discussão proposta que inclui no calendário oficial do município o dia do entregador delivery, a ser comemorado no dia 16 de outubro. Os vereadores rejeitaram o veto da prefeitura a projeto do vereador Celso Peixão. A medida dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança em todos os prédios e espaços públicos. Três projetos que estavam na pauta da 23ª sessão tiveram a análise adiada. Para o projeto do Executivo, que institui o regime de previdência complementar, foi solicitada a vista por uma sessão. Acatada a vista por uma sessão também para projeto de resolução de autoria de Jean Charles Serbeto, que traz alteração ao regimento interno da Câmara no que diz respeito às regras para a manifestação dos vereadores. Já para a proposta da Prefeitura, que institui o serviço voluntário junto à Secretaria de Saúde, foi solicitada a vista por duas sessões. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem para a sanção ou veto do prefeito Edmar Aújo. Já as matérias analisadas em primeira discussão voltam à pauta em breve para serem votadas quanto ao mérito.